Oi gente, bem-vindo ao meu canal. A gente já faz essa girafinha ótima para chá de bebê, mas antes de começar o vídeo, não se esquece de apertar o se inscreve e o sininho para você receber notificação. Todos os meus social media estão ali em cima, você pode achar todos ali. E não esquece que todos os meus vídeos vêm em inglês e em português. Então, se você está procurando em português e está só achando em inglês, vai nos meus vídeos e você vai achar em português. E vamos começar o vídeo. A gente vai começar o vídeo com duas bolinhas e vamos abrir ela num rolinho bem comprido, numa cotinha bem comprida. Para quem está perguntando por que eu estou usando esse vidrinho para abrir, eu estou usando porque assim você faz menos marcação e a sua peça fica mais lisinha. E a gente vai fazer duas do mesmo tamanho e pôr juntinho e cortar em cima. Essas vão ser as duas partes da pata da frente da girafa. E agora a gente vai fazer duas bolinhas para a gente saber que está do mesmo tamanho e a gente vai abrir do mesmo jeito, um rolinho meio coxinha comprido, um pouquinho menor para as patas de trás. Achata na mesa o fundinho para ficar bem retinho e põe de lado. E agora a gente vai abrir um bem mais comprido para o corpo, mas depois no final do vídeo você vai ver que eu deixei o corpinho um pouco mais gordinho. Então, se você já está fazendo agora, já faz um pouquinho com mais massa para ficar bem mais gordinho. Porque eu achei que ela ficava mais bonitinha se ela estava mais gordinha. Agora a gente fez um rolinho, achatou para fazer um oval bem achatadinho, lisinho para fazer o rosto da nossa girafa. E agora faz uma bolinha e achata para fazer a parte da bochecha da girafa. Eu estou deixando ela bem redondinha e bem gordinha. A gente vai colocar bem ali em cima daquele redondo que a gente abriu para a cabeça, deixando bem redondinho. Vamos marcar com a ferramenta o sorriso e os dois bolinhas do nariz. a marca bem bonitinho. E agora a gente vai fazer duas bolinhas bem pequenininhas para apertar e começar a fazer a orelha. Aperta no meio, como se fosse um triangulozinho, corta para ficar a parte de baixo bem retinha. E agora você vai pôr no corpo, a cabeça bem em cima e a gente vai colocar os pezinhos atrás. Essa girafinha é ótima para fazer enfeite de bolo, de lado de bolo, é ótima para fazer topinho de bolo porque não é pesada e é ótimo para fazer velhinha também de um ano. Agora você vai pôr a mãozinha dela na frente. Como eu não quero que cubra todo o corpo, eu vou cortar um pouquinho. Eu sempre gosto de medir na minha peça o tamanho das partes do corpo que eu quero, então eu cortei um pouquinho e a gente vai colocar no lugar. Coloca aqueles dois triangulozinhos que a gente fez com um pouco de cola para a orelha. E agora eu coloquei um pouquinho, uma bolinha cor-de-rosa em cima da orelha para fazer um acabamentinho, para ter aquela parte de dentro da orelha bem cor-de-rosinha. Faz duas bolinhas e achata para fazer essas partes da bochecha ficar bem cor-de-rosinha do lado. Coloca no focinho e a gente vai fazer uma bolinha cor-de-rosa para fazer um coração. Então eu vou começar a fazer a marca em cima dessa coxinha para a gente começar a separar os dois lados do coração. Você pode usar cortador, pode usar molde de silicone, o que vocês tiverem para fazer o coração. Mas esse é só para pôr embaixo da patinha. Esse coração vai ser a base da nossa girafa e também vai ser a parte de baixo das patinhas da frente. Eu vou cortar para ficar bem bonitinho na parte do coração, bem marcadinho, porque eu não quero excesso, eu quero que fique bem marcadinho para a gente colocar ali embaixo das patinhas. Como você vê, vai embaixo e para trás na parte do corpo. E agora com cor-de-rosa você vai fazer uma bolinha, faz um rolinho e achata, para a gente fazer o lacinho que vai no pescocinho dela. Dobra a sua bolinha no meio e aperta, dobra na sua bolinha no meio e aperta para o outro lado do lacinho. Agora você vai fazer uma bolinha e vai achatar bem pequenininha para fazer o meio do lacinho. E aí você vai colocar naquelas duas partes que você acabou de fazer e colocar o excesso para trás. Eu quero desejar vocês o 2018 ótimo. Hoje é o dia dois que está indo esse vídeo e eu espero que vocês gostem do nosso começo de ano e vão me falando também o que vocês querem aprender. Me deixa bastante recadinho para saber o que vocês querem ver. E agora fiz um monte de bolinha e vou fazer um monte de cobrinha bem pequenininha para fazer o cabelinho que a nossa girafinha tem bem ali na frente. Então, a gente só vai pôr eles todos juntos para fazer o detalhe do cabelinho bem ali na testa. Faz ali, coloca bem entre a orelha com um pouquinho de água ou cola. Bem bonitinho. E agora a gente vai fazer um rolinho bem magrinho e duas bolinhas para fazer aquele chifrinho da girafa. Então, você quer que o rolinho seja mais magrinho que a girafa. Então, eu sempre faço o rolinho e a bolinha e depois eu deixo esse rolinho mais magrinho porque você quer que dê aquela impressão que faz aquele chifrinho da girafa que vai aumentando em cima. Corta o excesso porque você não quer muito comprido e a gente vai colar atrás da cabecinha da girafa. Agora eu pus uns cabelinhos para trás também porque assim aproveita e segura esses chifrinhos melhor e também dá um acabamento para ficar bonitinho na parte de trás. A gente vai fazer um monte de bolinha e achatar na cor de rosa ou qualquer outra cor que vocês preferem para fazer todas as bolinhas e as manchinhas da girafa. Pode pôr no rosto e no corpinho dela. E agora eu vou fazer duas coxinhas bem petitiquinhas, bem magrinhas, bem fininhas para o olho. Você também pode pintar, pode usar caneta, pode fazer como você quiser, mas eu estou mostrando na massinha mesmo. E aí a gente vai colocar bem juntinho embaixo dos chifrinhos na cabeça, bem no meio do focinho dela, as duas gotinhas pretas. E a gente vai fazer duas bolinhas bem pequenininhas em branco. O que eu faço, eu faço um rolinho bem, uma cobrinha bem pequenininha e corto dois pedaços iguais. Então eu sei que minhas bolinhas minúsculas estão sempre iguais. Põe um pouquinho de água e aí a gente vai colocar bem ali no meio do olhinho dela. E ela tá pronta. Espero que vocês gostem. Me dá um joinha se vocês gostarem desse vídeo e eu falo com vocês depois. Um beijo e não se esquece de se inscrever. Tchau!